Música Em grandes feiras como a Expo Direto, o produtor tem aí uma vasta gama de opções de máquinas, de defensivos, de soluções, conectividade, né? Mas às vezes a questão jurídica, a questão legal para dentro da porteira não é levada em consideração com os aspectos que impedem a evolução da lavoura, da propriedade. Tiago, que é especialista em direito no agronegócio. Essas questões devem ser observadas com certeza, né? Primeiramente, bom dia, Elisa. É um prazer falar para o portal AgroLink. AgroLink, realmente a questão da organização da propriedade em termos de contratos, em termos de pessoa física, pessoa jurídica, achar as melhores possibilidades para deixar o dinheiro para dentro da porteira é muito importante, né? E como tu estavas falando, efetivamente a feira, ela apresenta uma gama de soluções, né? Seja em termos de máquinas, em termos de softwares, mas o que a gente sente do produtor ainda é que ele ainda está engatinhando, né? Na sua organização, na sua solução e também hoje se fala na agricultura 4.0, mas ainda a gente não tem nem o 4G funcionando. Então, isso impacta na rentabilidade do produtor e os profissionais do direito, eles estão engajados para organizar a propriedade rural para que o produtor possa usufruir de toda essa evolução que a feira apresenta para ele. E para o pequeno produtor, que é o que é mais desfavorecido em termos de tecnologia, né? Em termos de conectividade, como você mencionava, para o grande produtor, para o médio produtor, quais são as dicas fundamentais para não errar na gestão lá da sua propriedade e ter o sucesso? O grande produtor e o médio, né? Eles estão um pouco mais evoluídos nessa questão. Para os pequenos, existem várias soluções, desde parcerias agrícolas, consórcios agrícolas, agora que a Receita Federal está possibilitando. E eu acho que o pequeno produtor, a dica é essa, procurar soluções em conjunto. Cooperativismo? Junto a cooperativas e também com união de esforços, né? É possível vários produtores se unirem para contratar serviços, para contratar soluções de forma conjunta. Seja por meio do cooperativismo, seja por meio de parcerias agrícolas ou até o consórcio agrícola, que é uma modalidade nova de contrato agrário. Como o produtor, ele pode se planejar, juridicamente falando, em questão, você falou de seguro rural, a gente tem uma safra aqui no Rio Grande do Sul com uma estiagem forte, quase uma seca. Esse planejamento, o ideal é que ele faça a longo prazo para não ter problemas? Com certeza. A propriedade rural, ela tem que ser pensada para vários anos. Hoje, por exemplo, se estima entre 70% e 80% das áreas do estado, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, elas são arrendadas ou estão em parcerias agrícolas. Então, o que eu digo, assim, é que o produtor rural, ele precisa se organizar. Organizando, pensando no futuro, pensando soluções e trazer a segurança jurídica. Ainda existem contratos verbais. E aí o produtor, ele tem um bom contrato, mas às vezes quando ele chega na Receita Federal, quando ele chega no Poder Judiciário, ele não consegue demonstrar o que foi acordado. Então, o fio do bigode, que muito se falava antigamente, ele é importante, mas hoje, desde o pequeno produtor, ele tem que pensar a propriedade empresarialmente. Não dá mais para brincar. Tá certo. Obrigada, Tiago. Fica a dica do doutor Tiago, então, para se resguardar juridicamente, fazer a gestão correta para ter o sucesso na lavoura e não ter problemas futuros.